Ah, que saudade eu sinto de voltar à minha terra Para ficar com meus pais, a meus irmãos abraçar Para rever meus amigos, andar nas estradas de terra Poder matar a saudade e nunca mais sair de lá Estou voltando, voltando pra casa Estou chegando, meus pais me aguardam Distante da minha cidade, fiquei muito tempo lá fora Tentando encontrar a sorte e me tornar um cantor Hoje estou realizado, a sorte me ajudou Eu sou um cantor de sucesso, por todo canto que vou Estou voltando, voltando pra casa Estou chegando, meus pais me aguardam Estou voltando, voltando pra casa Estou chegando, meus pais me aguardam Alô, minha galera do Riacho do Padre Vou pegar com ganança Alô, locutor Eu sou um sofredor Você pode entender Toque um brega apaixonado Eu estou derrotado Hoje eu quero beber Toque aí, Carlos Ney Dori Casanova E Zezinho Barros Toque aí, Zé Armando Cristiano Neves E Toninho Ferreira Toque aí, Rai Douglas Amado Batista E Júlio Nascimento Toque o Tony Barbosa Quero afogar as mágoas E o que sinto por dentro Toque o Tony Barbosa Quero afogar as mágoas E o que sinto por dentro Toque aí, Carlos Ney Dori Casanova E Zezinho Barros Toque aí, Zé Armando Cristiano Neves E Toninho Ferreira Toque aí, Rai Douglas Amado Batista E Júlio Nascimento Toque o Tony Barbosa Quero afogar as mágoas E o que sinto por dentro Toque o Tony Barbosa Quero afogar as mágoas E o que sinto por dentro Música Chorei, 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 chorei largado Sozinho neste mundo abandonado Chorei, 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 chorei largado Sozinho neste mundo abandonado Meu pobre coração já não aguenta mais O coitado não sabe o que faz Meu pobre coração já não aguenta mais O coitado não sabe o que faz Eita menino, vamos beber, vamos beber com canança hein Chorei, 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 chorei largado Sozinho neste mundo abandonado Mas eu chorei, 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 chorei largado Sozinho neste mundo abandonado Meu pobre coração já não aguenta mais O coitado não sabe o que faz Meu pobre coração já não aguenta mais O coitado não sabe o que faz Pra todos meus fãs de todo o Brasil Forte abraço! Os sonhos que tive na vida Foi muito difícil de realizar Durante alguns anos juntei Um pouco de dinheiro pra comprar um bar Pois eu não mais queria Ao amigo garçom eu me perturbar E quando a saudade aperta Dentro do meu bar eu começo a chorar E quando a saudade aperta Uma dose de vodka eu começo a tomar Eita menino, vamos beber, vamos beber com canança hein Os sonhos que tive na vida Foi muito difícil de realizar Durante alguns anos juntei Um pouco de dinheiro pra comprar um bar Pois eu não mais queria Ao amigo garçom eu me perturbar E quando a saudade aperta Dentro do meu bar eu começo a chorar E quando a saudade aperta Uma dose de vodka eu começo a tomar E quando a saudade aperta Dentro do meu bar eu começo a chorar E quando a saudade aperta Uma dose de vodka eu começo a tomar Oi, dessa vai pro meu amigo Juca Pato Já me falaram Que você quer ir embora Pode partir Não vou tentar te impedir Com suas malas Quero vê-la porta fora Melhor sozinho Do que mal acompanhado Pode partir Não vou tentar te impedir Pode ir embora Eu vou ficar sozinho aqui Pode partir Não vou tentar te impedir Melhor sozinho Do que mal acompanhado Forte abraço aí, Antônio Elso Obrigado pelo aparelho, meu irmão Já me falaram Que você quer ir embora Pode partir Não vou tentar te impedir Com suas malas Quero vê-la porta fora Melhor sozinho Do que mal acompanhado Pode partir Não vou tentar te impedir Pode ir embora Eu vou ficar sozinho aqui Pode partir Não vou tentar te impedir Melhor sozinho Do que mal acompanhado 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 Pra meus fãs de todo o Brasil Muito obrigado a galera que curte o Tony Barbosa Melhor sozinho Do que mal acompanhado Sei que é difícil pedir, pro coração esquecer, de tudo que já sofri Vivo por aí jogado, pelas calçadas sentado, ninguém tem pena de vir Vivo por aí jogado, pelas calçadas sentado, ninguém tem pena de mim Por causa de um amor, me tornei um sofredor, minha vida é mesmo assim Por causa de um amor, me tornei um sofredor, minha vida é mesmo assim Sei que é difícil pedir, pro coração esquecer, de tudo que já sofri Vivo por aí jogado, pelas calçadas sentado, ninguém tem pena de mim Vivo por aí jogado, pelas calçadas sentado, ninguém tem pena de mim Por causa de um amor, me tornei um sofredor, minha vida é mesmo assim Por causa de um amor, me tornei um sofredor, minha vida é mesmo assim Por causa de um amor, me tornei um sofredor, minha vida é mesmo assim Por causa de um amor, me tornei um sofredor Minha vida é mesmo assim Pra galera de canapicuíba curtir Beber e se apaixonar com canança, hein? Vambora! Essa é minha homenagem ao maior cantor brega de todos os tempos, Adelino Nascimento Todos perguntam, por que querem saber? O que faz agora Adelino e onde anda você? Seus fãs todos choram Quando escutam tocar seu CD Sei que está distante Mas o astro do brega é você Descanse em paz, meu amigo, meu irmão Saiba que suas canções Estão guardadas em nossos corações Descanse em paz, meu amigo, meu irmão Saiba que suas canções Estão guardadas em nossos corações Todos perguntam, por que querem saber? O que faz agora Adelino e onde anda você? Seus fãs todos choram Seus fãs todos choram Quando escutam tocar seu CD Descanse em paz, meu amigo, meu irmão Saiba que suas canções Estão guardadas em nossos corações Descanse em paz, meu amigo, meu irmão Saiba que suas canções Estão guardadas em nossos corações Hoje de manhã quando acordei Em você logo pensei Em você logo pensei Queria tanto te ver Te ver, amor Pois a noite foi uma eternidade Tô morrendo de saudade De saudade de você Como é ruim Como é ruim Amar alguém que vive distante Distante de mim Meu coração Pena e chora sozinho Como é ruim Gosta de alguém que vive distante Distante de mim Gosta de alguém que vive distante Distante de mim Hoje de manhã Hoje de manhã quando acordei Hoje de manhã quando acordei Em você logo pensei Em você logo pensei Queria tanto te ver Te ver, amor Como é ruim Pois a noite foi uma eternidade Pois a noite foi uma eternidade Tô morrendo de saudade De saudade de você Como é ruim Como é ruim Gosta de alguém que vive distante Distante de mim Meu coração Pena e chora sozinho Como é ruim Como é ruim Amar alguém que vive distante Distante de mim Meu coração Pena e chora sozinho Meu Deus Como é ruim Viver sozinho Meu coração Está sofrendo demais Música Ainda não caiu a ficha Daquela notícia Que você me deu Assim de uma hora pra outra Arrumou as trouxas E me disse adeus Eu ando tão desiludido Não vejo motivo sequer pra viver Por causa do seu desamor A solidão me abraçou Veio uma hora no peito meu Por causa do seu desamor A solidão me abraçou Veio uma hora no peito meu Diga Que isso não vai ser pra sempre Que ainda vai ser diferente Que tudo isso vai passar Diga, diga que isso não é justo Que foi só pra me dar um susto Mas que ainda vai voltar Um abraço Um abraço Um abraço Meu amigo Velho Lelo Compositor dessa canção Ainda não caiu a ficha Daquela notícia Que você me deu Um abraço 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau. 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 Tchau.